Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao ato da leitura criado há 36 anos pelo jornalista Afonso Borges. A jornalista e apresentadora Josane Faleiro é uma mulher branca, de cabelos loiros e longos. Josane veste uma blusa laranja e um casaco preto por cima. Ela está sentada em frente a uma estante repleta de livros. Hoje a gente tem a alegria de receber João Perdigão, que é jornalista, pesquisador, escritor e editor independente, além de especialista em arte e contemporaneidade pela Escola Guignard, a UENG. Seu primeiro livro, Tropecassino, um jogo em fantasia, de 2009, relata o processo de escrita em coautoria com Euler Corrade, de O Rei da Roleta, A Incrível Vida, de Joaquim Rola, editado pela Casa da Palavra, publicado em 2012, e é uma biografia do empresário mineiro que levantou o Cassino da Urca. Logo depois, João Perdigão escreveu O Viaduto Santa Tereza, publicado pela Conceito, em 2016, e é um livro sobre o berço do hip-hop de Belo Horizonte e um dos seus principais cartões postais aqui da cidade. Desde 2010, ele coedita a revista colaborativa Azica, que a cada edição pauta temas provocativos e divulga artistas gráficos contemporâneos. Entre os principais temas de sua pesquisa atual, destacam-se a história das artes gráficas, da fotografia e da arte urbana, e, além disso, a gente vai dar destaque nessa conversa para o mais recente lançamento do João Perdigão, que é o livro Balões, Vida e Tempo de Guinhar, Novos Caminhos para as Artes em Minas Gerais e no Brasil, que é esse aqui. Bem-vindo, João! Valeu! É uma alegria para a gente ter você aqui no Sempre um Papo. É sua estreia conosco, que você já participou em outras edições. Minha estreia. Minha estreia, sempre um papo. Sempre, já vi muitos, né? Já assisti muitos, tanto presencialmente quanto na internet, e é uma satisfação estar aqui também. Muito bom. Alegria nossa. João, o Sempre um Papo tem dado destaque também, eu sei que você já mora em Belo Horizonte há muitos anos, né? Mas é nascido em São Domingos do Prata, e a gente tem recebido aqui autores mineiros, nascidos no interior de Minas, não só na capital. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua cidade natal. O jornalista e escritor João Perdigão é um homem branco, calvo, de barba escura e espessa. João usa um boné camuflado e vestiu uma camisa verde sobre uma blusa branca. São Domingos do Prata é uma cidade que fica no Vale do Rio Peracicaba, no Rio Doce também, né? É um município antigo, do século XIX, que tem uma história fantástica, porém não cresceu muito, né? Vários distritos de São Domingos do Prata viraram cidades ao longo da sua existência. E lá é um lugar que, desde que eu nasci, a população é a mesma, está estagnada, assim. Não tem faculdade, né? Mas é um lugar que tem a vida de quem mora lá, é muito boa, assim, né? Muitas pessoas aposentadas vão morar lá, que é um lugar super tranquilo, assim. Mas eu até, nos últimos anos, não tenho frequentado muito, mas tenho uma super conexão com a história da cidade, porque eu conheço a história da cidade, e são poucas pessoas que gostam disso, né? Então, sempre tive uma conexão com São Domingos do Prata, tenho parentes, né? Família que mora lá ainda, e tenho muito respeito pela cidade, enfim. O que eu achei legal, que você me enviou, né? Um texto que você escreveu para a edição mais recente da Zika, eu acho que a gente tem até a capa da revista aí, dessa edição 6, né? Que você traz um pouco de suas lembranças da cidade, a essa capa mesmo. Você traz um pouco da sua infância, da sua adolescência, de quando você ficou até bebendo, né? A banca de revista da sua prima, de tanto que você gostava de comprar lá as revistinhas. Você fala também dos seus professores, do seu colégio. E, assim, como que você guarda essas memórias? Eu queria que você falasse um pouco disso que você trouxe nesse texto. Na verdade, escrever sobre a infância é uma coisa que eu gosto desde sempre. Inclusive, no Tropecassino, que é meu primeiro livro, eu falo da minha relação com aquela história que eu estava fazendo, a biografia de Joaquim Rola. Eu descobri que eu morava na mesma casa que o Joaquim Rola, que foi meu primeiro biografado, morou. E eu fiz uma conexão de várias memórias da minha infância, porque eu nunca ia saber a infância dele. Então, a minha dava para eu saber, de alguém que morou 100 anos depois, na mesma casa. Então, alguma coisa de parecido teria naquela infância. E foi onde? Eu já escrevi sobre a minha infância antes. Eu tinha um caderninho que eu ia colocando lá as coisas que eu ia lembrando e tal. E depois, na revista Zika, cada edição tem três temas. E o tema da última edição lançada no ano passado era escola, café e videogame. Aí eu lembrei que eu tomei três bombas. Na verdade, tomei seis repetências em matemática na minha cidade. E a primeira foi em 1989. Eu fiquei lembrando de várias coisas de 89. Foi um ano muito marcante, que é quando você vai do grupo escolar para ginásio ou colégio. Nem sei como se denomina isso hoje. Isso vai mudando ao longo dos tempos, essas denominações. Que hoje, nem sei se é a quinta série mais, porque começa antes. Mas, enfim, quando você muda de um ensino mais primordial, que você tem uma professora só para vários professores, um para cada matéria. E isso é muito interessante, é muito rico. Você conhece mais pessoas. Pessoas que gostam já são especializadas em algumas coisas, algumas áreas do conhecimento. E foi muito legal eu lembrar disso, jogos de videogame que havia nessa época, o que estava acontecendo no mundo, a queda do Muro de Berlim, essas coisas. A paranoia que a criança nascida nos anos 80 tinha com a bomba atômica, com a Guerra Fria, que a qualquer momento podia o mundo acabar com a bomba. Essas coisas. E aí eu fiquei lembrando dessas coisas. É sempre bom treinar de lembrar coisas que você não está treinado a lembrar, sabe? Você anota, começa a anotar num lugarzinho ali e vai lembrando, vai colocando. Então, esse tipo de texto é o texto de construção. Inclusive, eu deixei várias coisas de fora que eu não coloquei lá, porque não coube, porque não tinha tanto a ver. E é legal de fazer esse tipo de construção, mas sempre linkando com o presente também, as coisas. O que está acontecendo agora, como que tinha naquela época. E é isso. É interessante que uma... Isso é sempre um exercício. E escrever biografia é a mesma coisa. Quando você escreve do passado, você também está falando do presente, mesmo que seja subliminarmente. Como todo texto tem alguma coisa mais ou menos assim. É interessante quando você começa a escrever, parece que a memória vai puxando também, né? Mais lembranças ligadas aos temas. Sim, com certeza. É um exercício, né? Um exercício que você vai praticando e ele vai te inspirando a melhorar, acontecer, né? Sim. E o que me chamou atenção também foi o professor de português, né? No texto. Maria do Carmo, que ela relatou para você. Você lembrou desse fato também? Quando ela conta do 1º de abril de 1964? E eu achei interessante você trazer o José Maria Rabelo. Essa lembrança de ter acontecido no Jornal Binômio, lá no seu texto, e depois você reencontra com ele e vira fonte para as suas pesquisas também aqui em Belo Horizonte, né? Sim. Sim, com certeza. Foi uma coisa que eu quis colocar, porque o José Maria é uma figura... Ele era, né? Uma figura histórica. Faleceu no final do ano passado. E nos meus primeiros livros, eu sempre consultei o José Maria. Ele sempre tinha algum adendo de alguma história que ele viveu tanto em Belo Horizonte, assim. E aí, até na minha história, do meu passado, eu lembrei a primeira vez que eu ouvi falar do Jornal Binômio, o jornal dele. Foi quando eu tinha 11 anos, a minha professora me contando, sabe? Talvez até tinha ouvido antes, mas essa foi a vez que me marcou, assim, sabe? E isso é legal, assim, lembrar esse tipo de coisa. Você citou aí sobre o Joaquim Rola. Você morou na mesma casa que ele aqui em Belo Horizonte? Em São Domingos do Prata. Ele é de lá também? Ele era irmão da minha bisavó. Eu sou o primo pobre do interior que cismou de fazer a biografia dele, assim, né? Ele foi muito rico no Rio de Janeiro e tudo, mas, assim, eu não tinha uma conexão direta. Na verdade, o meu pai, que conheceu tropeiros que foram tropeiros com ele no início do século XX, e aí tinha histórias da oralidade que meu pai contava desde que eu era criança, inclusive histórias que eu achava que era mentira, que eram lendas, assim, entraram no meu livro e eu passei até eu mesmo a acreditar e saber como é que foi, onde foi, como que era a vegetação naquele lugar, sabe? Essas coisas. Mas o legal de ter feito esse livro, o Euler, que fez o livro comigo, ele me achou através da internet. A gente não se conhecia e a gente cismou de fazer esse livro junto. O Euler estava afim de fazer. Eu falei, não, é meu sonho fazer esse livro. Aí a gente começou em 2006 a pesquisa, o livro saiu em 2012, mas no meio do caminho eu fiz o tropecassino, que era um pouco do processo. Está até aqui na frente, né? Que tem o link dele aí. Acho que a gente tem a capa dele também, o tropecassino. Como que é esse processo que você relata aí nesse livro, no tropecassino? O que que o livro traz? Ele foi meu TCC da Guinhar, quando eu fiz a pós-art contemporaneidade, e eu relato o meu processo, o que que eu estava acontecendo na minha vida de fazer aquele livro, que eu era um escritor frustrado, que estava tentando fazer um livro que era muito difícil. Na tela, a capa do livro Tropecassino tem um fundo em papel envelhecido e uma colagem com o animal equino dentro de uma roleta de cassino nas cores vermelho e preto. E também o meu pai, que sempre falava dessa história, tipo, poucos meses que eu comecei a fazer essa história, meu pai morreu, só que a gente entrevistou ele antes, e ele contou histórias que eu nunca tinha ouvido dele até então, contando disso, e foi muito rico fazer essa história até como um karma familiar, porque eu ficava de saco cheio quando meu pai conhecia todas as pessoas, ele vinha falando de Joaquim Rola, e era sempre a mesma história. E aí eu tive a oportunidade de entrevistar, para falar, o que você sabe sobre ele nessa parte, nessa parte, e acabou que ele sabia coisas mesmo que foram relevantes para essa história. E o Euler estava interessado nesse assunto, coincidentemente, ele te achou? Ou ele já sabia? O Euler foi na habitandinha, quando ele era adolescente, e vira e mexe, ele pesquisava na internet, aí com o surgimento de rede social, de Orkut, e Flickr, Fotolog, essas coisas, a gente se contactou, se conheceu ali nessa base, em Três Corações, e aí a gente começou a viajar, entrevistar pessoas, que já sabia que não iam durar muito tempo, e entrevistamos dezenas de pessoas, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente viajava para todo lugar, para entrevistar a gente, para fazer o livro, e foi muito legal, tanto de gente que a gente conversou, inclusive, quando o Tropecassino, esse livro ficou pronto, eu ainda não terminei de falar o que tem nesse livro, ele tem excessos da pesquisa, tem coisas que eu sabia que não ia dar para colocar na biografia, que eu usei, que tem histórias pessoais, de pessoas que viveram no Cassino da Urca, ou em algum lugar, que o Joaquim Rola fez, que eu entrei em contato, que eu achei interessante, contei aqui, histórias de São Domingos do Prata, dos lugares que eu passei, Petrópolis, São Domingos do Prata, Belo Horizonte, e Rio de Janeiro, são as histórias que eu cito, e quem foi a minha orientadora, foi a Brígida Campbell, do Grupo Poro, ela que me inspirou a fazer esse mapinha. João mostra o mapa impresso em uma das páginas do livro. Tem as cidadezinhas que eu cito aqui, enfim, e eu falo que cada cidade me passou um sentimento, São Domingos do Prata é o esquecimento, em Belo Horizonte é um folclore, no Rio de Janeiro foi um certo deslumbre, e em Petrópolis um mistério, então cada cidade me passava uma sensação, assim, então foi legal que isso é tipo um diário de viagem também, do processo que eu estava fazendo, e analisando cada lugar, como que era a atmosfera de cada lugar, ao rememorar essa história, e quando o Tropecassino ficou pronto, a gente entrou em contato com o Rui Castro, que a gente até cogitou que o Rui Castro talvez quisesse escrever a biografia do Joaquim Rolo, porque quando ele fez a biografia da Carme Miranda, ele falou muito sobre ele, por um acaso era o único livro que tinha informações corretas sobre Joaquim Rolo, que havia muita informação errada na bibliografia que existia até então, aí o Rui Castro, não, eu não tenho interesse em fazer não, vocês que têm que fazer e tal, mas o que vocês querem de mim? Não, então apresenta a gente para a editora, que a gente não tem currículo, falou, tá, vou apresentar vocês para a editora, mas o que vocês querem? Não, a gente quer colocar um projeto na lei, ele falou, tá, vocês vão conseguir a editora, vão passar o projeto na lei, mas eu não garanto que vocês vão passar e captar um projeto. Eu falei, não, tudo bem, eu falei, mas o da Carme Miranda você não colocou na lei? Ele tem um selinho. Ele falou, não, mas o do Carme Miranda já estava pronto quando eu consegui a lei, aí foi só para ajudar, eu entendi. Mas, voltando aí, falando de todo o processo de fazer o Joaquim Rolo, a primeira pessoa que a gente consultou no Rio de Janeiro foi o Mário Rolo, meu primo lá do Rio, que é filho do Mário Rolo, também era irmão do Joaquim Rolo, o Mário Rolo é sobrinho do Joaquim Rolo, e o pai dele também chamava o Mário Rolo, mas ele é um jornalista, trabalhou no Binômio, trabalhou aqui em Belo Horizonte, ele é radicado no Rio, e ele trabalha na Dufri, que é a Dufri que acabou sendo a empresa que acreditou no projeto, porque o Mário Gustavo, esse que trabalha lá, ele já tinha um contato com a Dufri, e ele me deu um monte de livro para eu ler no início da pesquisa, que me deu referência, ele sabia que eu estava fazendo um trabalho bem feito, porque quando ele conheceu a gente, ele falou, vocês querem fazer um trabalho de faculdade, igual uma coisa rápida, ou vocês querem fazer um livro tipo o Chateau, com a história do Brasil, não, é tipo o Chateau mesmo, eu falei, então tá, aí ele me deu, sei lá, os 30 livros que eram do pai dele, os livros, tudo de Getúlio Várzea, Revolução de 30, não sei o quê, nós temos que entender isso aqui tudo, para você escrever isso. Na tela, é apresentada a capa do livro, O Rei da Roleta. Duas imagens antigas em preto e branco, figuram o fundo da capa do livro. A logo é trabalhada nas cores vermelho e preto, assim como alguns grafismos na capa do livro, que remetem a cartas do baralho, e roletas de cassino. Você tem que fazer isso, você tem que conversar com o fulano, com o ciclano, aí com cada pessoa que você conversava, não, você tem que conversar com mais alguém, mais alguém, ia conversando, centenas de pessoas que a gente conversou, assim, muitos telefonemas, telefonemas perdidos, que você achava que alguma coisa mudava, tinha entrevista, às vezes a gente ia para a Petrópolis, chegava lá, a pessoa não falava nada de novo, ou não, às vezes tem um lugar que você vai, achava que não ia achar nada, e acha também, as coisas são assim. O que não pode faltar em um bom biógrafo? Pesquisa, pesquisa, conversa, boa vontade, vontade de escrapar com chá, de encontrar novidade. Eu acho que, para mim, o que me move é encontrar informações novas, informações que dizem respeito não só ao personagem, às vezes, mas também ao cenário, entender tudo o que estava acontecendo na época daquela pessoa que influenciou na vida dela, de alguma forma, ou que influenciou na vida do país, para falar sobre ela também, sabe? Estava ligado à pessoa. São muitas camadas de informações que você pode dar, que podem enriquecer o texto, mas você tem que saber fazer isso de uma forma também, passimone, né? Sem exagero. contextualizando com o passimônia, né? Então, só para fechar essa parte do Tupecassino, ele está disponível, gratuito, na internet. Pelo seu Instagram, a gente consegue, a pessoa que tiver interesse, pode acessar, que tem um link com esse link aí, não tem? Isso, arroba canhotagem. Tem um about me, eu mudei para about me barra canhotagem, que lá tem os links todos. É um blog Tropecassino. Se você escrever Tropecassino, você encontra, aí tem um PDF lá para ler. E o livro, a biografia do Joaquim Rola, está disponível para compra também, nas livrarias, né? Só na estante virtual. Esse não tem, a gente está sem editora, até, sabe, pela Casa da Palavra. Está esgotado. Fiquei lá 11 meses apenas, a gente teve um certo probleminha, e não continuou com a editora. Tá, mas aí, se quem quiser, então pode pesquisar, que encontra. É, aí depois disso, você quer falar mais a respeito desse livro, ou a gente pode seguir aqui com a sua biografia? Vamos lá, vamos embora. Depois veio o Viaduto Santa Tereza, né, aqui de Belo Horizonte, que é, como que foi esse projeto, assim? Você escreveu especificamente sobre a vida urbana, cultural, do rap, ali do Viaduto, como que... Esse livro faz parte da coleção BH, que é o Viaduto. Eles só convidam pessoas que têm relação com o lugar para fazer os livros, né? E é o número 28 da coleção, inclusive, quando eu fui convidado para fazer o livro, porque o André Rubião, que é filho da Silvia Rubião, que é uma das donas da editora, me indicou. E, no caso da editora, a Silvia Rubião e o Zé Eduardo Gonçalves. E eles me convidaram pela minha relação quando era de MCs e Praia da Estação, aquele contexto de ocupação do espaço público de Belo Horizonte, ali nos inícios dos anos 2010, que estava acontecendo de retomada do espaço público. E cada livro tem uma peculiaridade nessa coleção. Inclusive, eu li quase todos. Só os últimos, assim, que eu não li todos. mas, inclusive, o primeiro do Vander Piroli é maravilhoso, o Lagoinha, o que é o mais gostoso de todos. Estou olhando aqui todos. Mas esses livros, cada um tem a sua peculiaridade. Cada escritor escreve de um jeito. E quando eles me chamaram para fazer, eu li rapidamente, eu lembro que eu li Lagoinha, li Rua da Bahia, li Maleta, Praça 7, Pampulha, alguns assim, entendi, assim, a pegada da coleção. Parque Municipal. E com uma semana eu li, porque cada livro desse dá para ler em uma noite, que ele é fininho, pequenininho. Mas deu para entender que, cara, tem escritor que é mais psicológico, tem escritor que é mais antropológico, tem escritor que se coloca mais, coloca menos. E aí eu entendi e falei, olha, com uma semana eu voltei na editora, quando eles me chamaram e falei, olha, eu entendi o que vocês querem, já fiquei muito animado, só que o meu livro vai ter três temas que não tem nenhum livro da coleção. Aí eles perguntaram o que é. Eu falei, pichação, população de rua e drogas. Eles falaram, não, você pode falar disso, desde que você fale dos modernistas, do encontro marcado do Fernando Sabino, do engenheiro, do duelo, não, vamos falar também. E no caso desses três... Na verdade é impossível você falar ali do viador de Santa Tereza sem citar essas três coisas que você falou aí, né? Exatamente. Aí o livro, ele começa falando do presente e o passado, passa o viaduto como a linha do tempo, que foi uma das primeiras obras de concreto armado de Belo Horizonte, que saia a primeira. Na época, os prédios mais altos de Belo Horizonte eram aqueles da Praça da Liberdade, que são aqueles prédinhos de estuque ali, e a partir do viaduto construído em concreto armado que a cidade começou a crescer, né? Até porque, até então, quando acontecia um enchente no início do ano, quem trabalhava em Santa Tereza ou na floresta não conseguia ir para o centro trabalhar, quem trabalhava do outro lado, porque tinha um enchente. E o viaduto, ele cortou, né? Ele cortou, não. Ele permitiu que a cidade tivesse um acesso constante sobre o rio Arrudas, né? O homem, o poder do homem em cima das águas, né? E ele foi muito importante também por causa do encontro marcado do Fernando Sabino, por causa de subir no arco, que é uma rememoração ao Drummond, né? Que era a pessoa que ele viu o viaduto sendo construído, via as pessoas subindo, e todo dia, na hora que ele voltava do trabalho, ele subia pelo arco para voltar do centro para a floresta, né? E, assim, mas a parte mais difícil do livro que eu escrevi foi a parte dos pichadores. É um dos eixos do livro, que eu olho o viaduto como uma agenda de picho. Uma agenda de picho, o que é? Os pichadores elegem alguns lugares que têm picho de vários pichadores. O viaduto é um lugar desse. Porque, assim, você falar de grafite é uma coisa que todo mundo gosta, que é confortável. Já a pichação é um assunto mais difícil, mais espinhoso. E foi muito difícil fazer um texto que tanto quem gosta quanto quem não gosta, de pichação, achar o meu texto legal. Sabe? Porque eu contei como que isso acontece e queria tanto quem não gostasse quanto quem gostasse entendesse o que está escrito ali. E foi um desafio legal. Gostei muito de fazer esse livro. Entrevistas também para esse livro? Como é que foi seu processo? Fiz também. Inclusive, quando o livro ficou pronto, eu fui ver que eu tinha um acervo enorme de fotos do Baixo Centro de Belo Horizonte. E, na época, eu fiz um fotozinho que chama O Viaduto. Inclusive, tem um projeto paralelo desse livro que é ouviaduto.tumblr.com, que está lá no meu about também, que é um adendo desse livro aqui, que tem todos os links de filmes, de fotos, de artes gráficas, que eu cito do viaduto, está tudo lá. Porque o livro, ele só tem uma capa e um cartão postal aqui e um mapa do João aqui. Ele não tem ilustração. João segura nas mãos o livro Viaduto Santa Tereza. Quando eu estava terminando de fazer o livro, eu fiz esse O Viaduto, que é o mesmo nome do Tumblr lá, que é um fotozine. Ele tem fotos do centro de Belo Horizonte que eu tirei durante muitos anos. João segura nas mãos o livreto de fotos. Quando o livro estava pronto, que eu tinha muita coisa, e isso aqui dá para eu fazer até um livro com essas fotos, de tanta foto que eu tenho de lá, de tanto que eu gosto daquilo ali. E é muito legal essa ideia sua de fazer esse diário aí, de trazer um a mais em cada publicação. No Rei da Roleta e no Viaduto, eu tive isso. No Guiara, eu não fiz isso ainda, mas ainda pode ser que surja alguma coisa paralela no Guiara, porque eu também estudei muita coisa que dá para fazer ali um paralelo também. Antes da gente pular ali para o Guiara, eu quero voltar um pouquinho lá na sua história, na sua biografia da sua família mesmo, e contar do seu bisavô, que é fotógrafo, conta um pouquinho da história dele para a gente. É, o Brás Martins da Costa, o bisavô, pai da minha avó paterna, da Ruth, ele foi o primeiro fotógrafo de Itabira, e ele fotografou Itabira de 1895 a 1910, mais ou menos. E, inclusive, uma das fotos que ele tirou, que é a mais famosa, é a foto do Drummond, quando o Drummond, com dois anos de idade, em frente ao Triciclo, e, inclusive, essa foto está no acervo do Drummond, e ela está meio carcomida, e a foto que está no acervo do Blás está perfeita, porque é o negativo, então ela não tem nenhuma massa. Mas ele tirou muitas fotos, muito interessantes, inclusive de quando existia o Pico do Cauê, o Pico do Cauê em Itabira, ainda. E é isso, ele é um fotógrafo muito legal, e o acervo dele está com Altamir Barros, que é um amigo, e junto com Guilherme Horta, espero que a gente ainda faça algum projeto bacana em cima desses negativos em vidro que hoje estão em poder do Altamir, que são incríveis. E quem sabe a gente apresenta esse trabalho lá no Festival Internacional Literário de Itabira. Pois é, fala com o Afonso para convidar o Altamir aí, Afonso, convida o Altamir para fazer essa exposição aí. Se já tiver essa exposição pronta, é interessante mesmo, porque esse ano são 120 anos do Drummond, a gente está até trabalhando com esse tema. Pois é, sim. Inclusive o Drummond fez um poema sobre as fotos do Brás, quando o Altamir mostrou essas fotos para ele, ele chegou a mostrar as fotos para o Drummond, ele fez o poema Imagem Terra-Memória, inspirado nas fotos que ele viu do Brás Martins da Costa, antes dele morrer. Foi, se não me engano, o último poema que o Drummond escreveu sobre Itabira. Você tem alguma coisa aí desses livros que a gente já falou, que você queira ler para a gente, algum trecho? Olha, eu não separei nada aqui não, mas posso ler qualquer trecho, qualquer livro. Não sei o que vocês acham, o que eu devo ler. Ah, pega do Joaquim, rola aí para a gente uma parte bem polêmica. Polêmica? Deve ser um livro bem assim, né? O início do livro é bem polêmico, porque assim, vou ver. Vou ler o início do livro aqui. Muito tempo que eu não leio. Rio de Janeiro, maio de 1938. Enquanto no dia 11 ocorreram um alfadado golpe perpetrado pelos integralistas para tentar derrubar Getúlio Vargas do poder, o assunto principal da cidade no fim do mês era outro. Em todas as rodas sociais, só se falava do pestejo na segunda-feira 25, marcado a Avenida Portugal 13. Neste endereço, iria ocorrer a festa do ano, a reinauguração do novo Grill Room do Cassino da Urca. O proprietário da casa encomendou um espetáculo que pudesse mostrar ao seu público qual era a melhor casa de diversões da América do Sul e uma das maiores do mundo. Com este evento, ofuscaria de ver seu principal concorrente, o Cassino Atlântico, que estava anunciando nos jornais cariocas seus shows como superlativos em estruturas e programação artística. As inovações feitas eram para deixar boquiaberto qualquer apreciador de espetáculos ao estilo Music Hall. Ao contrário do que ocorria em Paris, os shows oferecidos a preços baixos aqui no Brasil careciam de um complemento diferente para bancar a conta nada baixa de artistas, cenários e figurino, o jogo. A Urca queria gente lá apostando, sim, mas o modo como atraía sua audiência era agradando a quem quisesse dançar ou apenas jantar. Para os apreciadores da noite, seu nome já se tornara uma força incomparável. O Salão do Grill Room, antes limitado por conta de uma área de serviço, havia ganhado espaço com sua transferência para o Salão de Jogos, do outro lado da rua, que também foram ampliados sobre a praia. O espectador, que nos outros cassinos e teatros de revistas na cidade aguardava o intervalo entre um número e outro para a preparação do palco, na Urca, via os vários shows num só ato. Numa engenharia inédita para uma casa de tal porte, o palco principal se dividia em dois no apertar de botões, enquanto dois elevadores levavam e traziam artistas ao tempo de um fade musical. Eu só li essa pequena introdução aqui do livro, que aqui na sequência ela fala do dia que o Percival Farquhar foi ao Cassino da Urca oferecer ao Joaquim Rola para comprar a Itabira Iron, que hoje é a Vale do Rio Doce. Olha! Essa é a introdução para falar o que estava para acontecer. Muito legal. E agora vamos entrar na sua biografia mais recente, que é Balões, Vida e Tempo, de Guignar, Novos Caminhos para as Artes em Minas e no Brasil, que foi lançada no ano passado, em 2021. E aí você planejou coincidir com a Semana de Arte Moderna, 100 anos, mais de 60 anos do Guignar, nesse ano? Como é que foi? Na verdade, esse livro estava planejado para sair em 2020. Ele estava pronto em 2020. ele só não saiu por causa da pandemia. A capa do livro Balões, Vida e Tempo, de Guignar, mostra uma foto do pintor Alberto da Veiga Guignar trabalhando em uma pintura. Foi uma pesquisa muito legal. Conta como é que o Guignar chegou na sua vida, seu interesse de escrever essa biografia, foi encomendado, você que apresentou para a editora, como que foi? Eu que apresentei para a Rejane, e a Rejane, a gente colocou o projeto na lei junto, e a Autêntica captou através da CBMM, e foi um projeto muito legal, porque eu pude esmiuçar a vida do Guignar no que eu tinha braços para ir aqui no Brasil, e encontrei muita coisa legal, inclusive, coisa inédita dele, que são artes dele dos anos 30 fazendo pôsteres de artes gráficas no Rio de Janeiro, e era uma coisa meio, sei lá, construtivista, russa, assim, o Guignar era uma pessoa cheia de referências que nem todo mundo entende o tanto que ele era um artista completo, assim, sabe, e ele ter fundado a escola aqui em Belo Horizonte, ter trazido o modernismo para Belo Horizonte, e ter tido uma vida super difícil, super sofrida, apesar de ter sido um grande mestre, não era uma pessoa com suas capacidades cognitivas ditas normais, mas era de um coração ótimo, era uma pessoa legal, inspiradora, ajudou muita gente, ajudou, não no sentido de ajuda, assim, inspirou muitas pessoas, muitos alunos, inclusive gente de estilos totalmente diferentes do dele, que eu acho mais legal também, e é isso, o Guignar era uma pessoa formidável, e eu inventei de fazer esse projeto e foi muito bacana de fazer, e também quis fazer um livro macio, que não tivesse muito pé de página, e aí ele tem um glossário com os nomes no final do livro, são mais de 300 nomes citados no livro, e essa construção do livro foi uma coisa que eu achei muito legal de ter bolado isso também. Eu achei bem legal no início também você coloca um glossário dos movimentos artísticos. É, para não ficar chato aquela coisa de pé de página, para você entender no início, olha, tem isso aqui que você tem que entender, você não é obrigado de entender todas as vanguardas, mas aliás que perpassam a vida do Guignard de alguma forma, aquelas ali que estão conectadas a ele ou os alunos dele também, no final da vida dele. Foi muito legal de entender o que que inspirou ele, e é sempre bom saber quem inspira quem, quem inspirou ele, quem inspirou os alunos dele, e qual era a conexão de um com o outro, com outros artistas dele, com o Portinari, com o Drummond, a briga do pessoal contra o Drummond por causa do Portinari que o Drummond, quando ele trabalhou na Secretaria do Ministério da Educação na lista, não colocou o Portinari na lista dos artistas. Ele colocou o Portinari, colocou outras pessoas e não colocou o Guignard nem a Tarsila e vários outros artistas ele não colocou, e isso foi no final dos anos 30, e o Luiz Martins, que era o marido da Tarsila, falou para o Drummond, conversou com o Drummond lá no Rio, e o Drummond falou, olha, faz um manifesto da imprensa, pode me atacar que eu te respondo. Aí ele foi e fez, só que antes dele fazer esse texto ele encontrou com o Oswald no Salão de Maio lá em São Paulo, o Oswald saiu falando para todo mundo que o Drummond colocou o Portinari, colocou o fulano, ele não colocou o Tarsila, não colocou o Guignard, aí todo mundo ficou chateado com o Drummond, e o Guignard mesmo assim saiu em defesa do Portinari. Ora, porque estão falando mal do Portinari, ele é meu amigo, o Guignard gostava dele, por isso que eu contei essa história. Ele estava ali de fora, mas o Guignard saiu em defesa do Portinari. Ele merecia estar na lista, né? Oi? Ele fala que ele merecia estar na lista, né? É, não, mas é porque o sentimento anti-portinariista também tem a ver com o lance do Portinari. Ele foi o único modernista brasileiro que foi valorizado nos anos 30. Ninguém era valorizado ainda, era só o Portinari. Então, isso, e ele fez o retrato da embaixatriz italiana na época do Mussolini, a embaixatriz italiana no Brasil, e ele sendo comunista, todo mundo, sabe? Aí é que surgiu, vem surgindo um clima ruim, assim, das pessoas começaram a falar mal dele gratuitamente. Ele está ficando rico, está ficando rico, eu não gosto dele, né? Aquela coisa. É, o legal que eu achei... Sempre foi amigo dele, até o final da vida trocaram quadros, pouco antes de morrer, assim, muito legal. É, pelo que eu observei, assim, o Niar sempre foi muito querido por todo mundo, né? Todo mundo. Ele, inclusive, não tinha lado político, ele, se a pessoa era nazista, fascista, comunista, ou qualquer coisa, se gostasse dele, ele gostava. Ele tinha amigo de todos os lados. Inclusive, em 1935, ele participou da primeira exposição de arte social no Brasil, montada pelo Santa Rosa e o Aníbal Machado, e ele trabalhava do outro lado, na rua, numa sociedade alemã, numa instituição alemã, que tinha nazistas lá querendo dominar o lugar, tinha exposição também, e ele estava tanto junto com os nazistas quanto com os socialistas do outro lado da rua, na frente, assim, era só atravessar a rua, e, simultaneamente, duas exposições acontecendo, sabe? Sei. Vamos falar, vamos fazer um pouquinho da infância do Guignard, assim, que foi uma infância, já começou meio triste, assim, já nasceu com o lábio leporino, passou por várias cirurgias desde pequeno, depois perde o pai muito novo, aos oito anos de idade, em seguida perde a avó, em seguida muda de país, a mãe casa com outro homem, vai estudar em escola que não tem nada a ver com ele, uma escola agrícola que o padrasto colocou, então, assim, eu queria que você contasse esse recorte da infância dele, que eu acho... Ele já botou tudo aí. Não, tem detalhes, influencia muito, eu acho, assim, as obras dele, né? Você pode... Eu vou deixar a parte dos balões do pai para você contar, então. até o nome do livro foi inspirado que uma coisa que ele gosta que está na obra dele muito latente, os balões, e... porque na festa junina o pai dele fazia balões para o guinhar, e ele gostava muito daquela coisa de ver o balão subindo no céu, hoje até é uma coisa ilegal, né? Mas, inclusive, tem os quadros dele com o céu de ouro preto normalmente, cheio desses balões, assim, é super bonito de ver. E vários artistas, até o Portinari já desenhou o balão, mas ninguém desenha o balão tanto quanto o guinhar. O Volpe tem as banderolas, né? Tem festa junina também, mas o guinhar são os balões que é uma coisa meio anacrônica, que ela mal existe, ela só... O balão só existe de decoração hoje, uma coisa que parece com o balão, mas não é o balão, né? E ele falava isso, falou em algum momento que isso era uma memória do pai, uma homenagem, alguma coisa, né? Falava. E assim, né? Falava. Falava sim, que isso era uma coisa que inspirou ele na infância. Quando ele começou a fazer isso, até alguns dos... Os primeiros quadros dele que tem esses balões são no final dos anos 30, se não me engano, em 38, e em 42, ele vendeu o quadro dele para o MoMA, que tinha esses balões. O quadro dele que estava no Museu of Modern Art de Nova York tem esses balões no céu, né? E esse... Você falou do MoMA, entrando na valorização mesmo das obras do Drummond, esse reconhecimento, veio bem... Tem isso na internet. Vem bem tarde, né? Vem lá, né? Sim. É, veio no final da vida dele. Ele ainda pegou ali uma beiradinha no final da vida dele, nos últimos anos, talvez nos dois últimos anos da vida dele, mas também a vida dele estava complicada, porque houve denúncias ali no final de que o Santiago Americano Freire, que era quem cuidava dele, estaria explorando, né? O Santiago Freire depois defendeu, deixou ele morando com o pessoal. Aí a Lúcia Machado de Almeida e o marido dela fizeram a fundação, ele morou na casa de Pedro Aleixo, até ele morrer em Ouro Preto, no final da vida, nos últimos meses. E é isso, foi uma vida muito sofrida, né? De alguém que ajudou muita gente e que tinha a escola aqui em Belo Horizonte, a escola que ele fundou foi muito importante. Lá no Rio também ele deu aula, né? Para o Iberê Camargo, aqui em BH, ele deu para a Mery Vieira, para o Amilca de Castro, para a Maria Helena Andrés, que está viva aí até hoje, 100 anos. muito legal, muita gente aí que foi professor, foi mestre. Vamos contar dessa passagem, assim, da vinda dele para Belo Horizonte, porque ele nasceu no Rio de Janeiro, morou no exterior, até quantos anos? 30 anos, né? Depois, tem... E... Ele morou no Rio, já os 30, né? Esse convite dele, o Juscelino convidou ele para vir para Belo Horizonte para dar aula de arte, queria que você contasse um pouco, adiantar que está aqui no livro, tudo. Na verdade, o Guignard foi a quarta opção do Juscelino, porque o Juscelino estava querendo trazer o Modernismo para BH, estava construindo a Pampulha, inclusive, ele chamou o Niemeyer para dar aula na Faculdade de Arquitetura aqui, o Niemeyer não quis vir, chamou o Portinari para fundar uma escola de arte, o Portinari não quis, chamou o Santa Rosa, o Santa Rosa não quis, que assim como o Portinari estava muito bem estabelecido no Rio, era jornalista também, e chamou o Pancete, que estava passando por um problema de saúde e não pôde vir, e o Guignard acabou sendo a pessoa perfeita para vir para cá, porque ele veio, amou e foi amado. Dizem que foi muito explorado também, eu não sei até que ponto, em alguma esfera, provavelmente sim, mas de uma forma velada, de uma forma estrutural, que não dava para sentir, mas eu acredito que algumas pessoas que viveram com ele, que conviveram com ele, sabiam que ele ia ser valorizado um dia, tinham obras dele, um jeito meio que para investimento, eu não sei até que ponto as pessoas eram tão benfeitoras para ele trocar um quadro por uma ajuda mensal, uma coisa assim, porque ele não tinha renda. Mesmo aqui em Belo Horizonte, depois de ser convidado pelo Juscelino, ele não ganhava um dinheiro que dá para sustentar-se bem? Nos últimos anos da vida dele, ele recebeu uma pensão em vida do governo, mas essa pensão até teve alguns problemas, parece que na época ela não vinha e tal, mas assim, aí tinha essa pensão e já os quadros que ele vendia que já eram valorizados, valiam, sei lá, o preço de um Fusca zero ali nos anos 60, no início dos anos 60, já era uma coisa que tinha um valor razoável. Então, é assim, essa coisa dele não ter aproveitado não foi igual o Van Gogh que não vendeu um quadro, ele vendeu, trocou, inclusive ele gastava, quando ele estava bêbado, ele tinha um problema com o alcoolismo, ele gastava de uma maneira sem amanhã, não vai haver amanhã, assim, de assinar cheque, sim, para todo mundo em branco, assim, sair distribuindo, sabe? Não tinha muita noção do dinheiro, assim, de ser seguro, de guardar alguma coisa. E em relação às obras do Guiñar, ele fazia muito paisagens, né? E retratos também. É, paisagens, retratos, ele fazia as cabeças de Cristo, o São Sebastião, que ele fazia muito também, e tinha também os vasos de flores, que ele fazia muito, inclusive o quadro mais valorizado do Guiñar, um dos mais valorizados do Brasil, é um vaso de flores dele. E você, nessa pesquisa, eu vi que você citou várias pessoas lá no início do livro, quanto tempo que durou a produção? Três anos. Ah, então foi tarde em relação. É, mas aí que tá, eu achei que eu ia fazer ele muito mais rápido, porque eu conhecia, sei lá, conhecia Getúlio Vargas, conhecia JK, só que eu não conhecia o modernismo, eu não conhecia tanto de arte brasileira, quanto eu pensava, e não é tão fácil, assim, conseguir as informações, mesmo que elas, mesmo que elas estejam ali, na Biblioteca Nacional, que qualquer um pode acessar, que tem muita gente que tem, mas pra você articular tudo que você consegue, não é fácil, assim, pra poder colocar, assim, não é fácil. Sim. Uma coisa que eu fiquei curiosa, qual que foi, foi na adolescência que o Guinha se descobriu artista, assim, porque ele não tinha familiares artistas, né? Não. Ah, ele tinha alguma tendência ao desenho ali, quando o padrasto dele mandou ele pra uma escola agrícola, ele falou pra mãe dele, ó, não, eu quero desenhar e tal, porque ele teve uma escola boa de arte também, ali na Europa, então, ele já tinha alguma referência boa, e já tinha uma tendência ali ao desenho, e acabou, ele acabou fazendo a faculdade durante um bom tempo, ele fez vários períodos, mas ele não se formou em Munique, mas a bagagem que ele tinha era tão grande, ele não se formou em Munique, mas também ele foi estudar em Florença, foi estudar em outros lugares, ele sempre estudava arte independente de faculdade também, ele estudava, era uma pessoa centrada em ser alguma coisa, mas parece que só quando ele chegou no Brasil, que ele, né, depois, que ele veio definitivamente pra cá em 1929, que ele descobriu o estilo dele, a luz, e foi criando um estilo ali paralelo a todos os outros modernistas contemporâneos a ele, né, que nem o Pochinari, né, retratava a pobreza, mas de um jeito meio impactante ali, meio apelativo, talvez. O Guiás, ele retratando uma família de gente, né, do povo, assim, ele não tinha essa coisa de sofrimento, era uma família digna, feliz ali, não é porque a família não tem dinheiro que ela não é feliz, sabe, o Fuzileiro Naval, e a família, e a bandeirinha do Brasil, tal, ele tinha essa coisa de olhar pras pessoas e de um jeito diferente ali naquela época, um olhar diferenciado entre os modernistas, sabe. Sim, eu fiz essa pergunta porque eu lembro de uma parte do livro que você conta que alguém disse que o Guiás próprio contou que no boletim dele, não sei em qual idade, em artes, ele tinha escrito, né, não sei se na França ou em Bonique, medíocre, fraco. É no Brasil, isso é no Brasil, até antes dele ir para a Europa, eu acho. Não, não sei que é lá, não é na França, é isso mesmo, medíocre, é. Mas é aí que tá, que nem eu tava falando, essa funcionalidade nossa de nota na escola não quer dizer nada. É, eu mesmo já tomei recuperação em arte, eu já, em inglês, às vezes é matéria que você domina, tomei seis bombas de matemática, mas matemática eu mereci, nesse caso, não entendi, é por que que você formou em contabilidade? Eu me formei em contabilidade, porque não tinha opção lá em São Domingos do Prata, na época, simplesmente. de curso técnico, né, então? Curso técnico, é, não tinha científico. eu achei que você tivesse saído de uma faculdade de contabilidade também, depois de tomar seis bombas de matemática, eu falei, meu Deus, que eu fui inventar. Não é preciso, tiveram que me passar, professor de contabilidade falando a você, vai embora, senão... Ai, João, olha, nosso tempo aqui já está no finalzinho, eu quero te deixar, para você falar, deixar suas considerações finais aqui, falar, completar alguma coisa referente ao livro, que a gente não tenha falado. e é isso, eu acho que a gente deu um panorama aí sobre os livros que eu fiz, né, sobre a minha trajetória. Queria fazer um jabá aqui para a revista Zika, né, que eu mostrei aqui, essa é a edição, essa é a última edição Escola Café e Videogame. A capa da revista tem o fundo laranja e diversos grafismos no estilo de pichação. E essa aqui é a edição de 2018, que é Vermes, Astronautas e América Latina, que também está lá. A capa preta mostra um panorama de uma cidade destruída. Esse é um trabalho da Zika também, que é uma compilação de quadrinhos, ilustração, artes gráficas de acordo com os temas. E literatura também. Vem uma olhada aí, quem gosta de arte, de quadrinho, para conhecer. Ai, maravilha. Tão grata pela sua presença. Eu quero agradecer a Raíssa Medeiros, nossa intérprete de Libras. Vou pedir a... Eu também queria agradecer a vocês também, todo mundo, a Raíssa, vocês, todo mundo que está na produção aí, Afonso, todo mundo, muito obrigado aí por ter feito esse convite aí. A gente agradece. E pedir para vocês que estão assistindo o programa, é sempre um papo aí no canal do YouTube, para inscrever no nosso canal, né, além de assistir também, inscrever, ativar o sininho, para quando a gente tiver novas estreias aí, eu chegar para vocês, e seguir com o arroba sempre um papo nas redes sociais. É isso. Muito obrigada, João. Até a próxima. Valeu. Obrigadão. Tudo de bom. Até mais, gente. Obrigada. 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 Obrigado.